Nicole, se tiver andado bem, deve estar chegando em Araxá, viu? E esse aí não para de correr. Isso aconteceu ontem à tarde, quando policiais militares faziam uma blitz ali na DF-230 em Planaltina. Os policiais viram uma moto em alta velocidade, deram ordem de parada ao condutor e se desobedeceu, dando início a um acompanhamento. O sujeito, percebendo que não conseguiria se livrar da ação policial, foi para uma área de mata ali próximo ao Morro da Capelinha e aí ele largou a moto para trás e deu no pé, saiu correndo, entrou no meio do mato, deve estar correndo e quebrando cerca até agora, viu Nicole? Com medo de ser preso. Quando os policiais foram verificar na moto, descobriram o porquê de tanto medo da polícia. No baú, quase quatro quilos de maconha, a droga e também a motocicleta foram apreendidas e apresentadas na delegacia lá na Polícia Civil, que agora vai investigar aí, né? Por meio da moto, os policiais já conseguiram identificar o traficante Fujão, o corredor, que vai depois ser preso e vai pagar por essa droga aí que ele estava tentando comercializar.